Oi gente, eu sou a Amélia, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, começando esse vídeo com a fabricante de confiança, tá certo? De modo evangélico pra vocês. Deixa eu mostrar uma localização aqui pra vocês, certinho. Ó, Avenida Vermelha, Rua 23, Sector Brasileiro, tá certo gente? Olha só, essa é a plaquinha de localização, bem fácil de encontrar, tá certo gente? Aqui, começando com esse vestido preto, em bengalinha. Sai na R$ 60,00, tem cintinho, ó, tem um detalhe aqui. O outro, tá vendo? Aí aqui tem esse modelinho, que sai a R$ 40,00, pra manguia mais soltinha, tá vendo? Tem várias estampas e várias coisas também disponíveis pra vocês. No tamanho único, tá certo? E esse aqui é na viscose, tá pessoal? Aí aqui tem mais peças, ó, no tecido duna. Também sai a R$ 40,00, tem várias coisas disponíveis pra vocês. Olha só que lindo, labadinho aqui, tá vendo? Tem esse modelo preto. Esse modelo preto sai a R$ 60,00. Olha só o detalhe aqui. Tá bem arrumadinho. Esse é um mig, tá certo gente? Também tem outras cores que eu levei pra vocês. O tecido é muito bom, tá pessoal? Aí tem esse logo, maravilhoso a cor. Olha só que lindo. Olha o detalhe aqui da marinha. Esse modelo sai a R$ 75,00, tá pessoal? Tem outras cores que eu levei pra vocês também. Olha só quanto é lindo. Perfeito, né? Aí aqui tem mais modelos, ó, estampadinho, tá vendo? Olha só. Vem com a marra assim na cintura. A manguinha é mais soltinha, tá vendo? Bem linda esse estampo. Esse sai a R$ 50,00, tá pessoal? Esse modelinho aqui também. Beijo o balão, R$ 50,00. R$ 50,00. Esse aqui é um estudo regato, tá vendo? Aí aqui em cima tem mais modelos, a partir de R$ 40,00, tá pessoal? Esse modelinho amarelo sai a R$ 50,00. Esse azul aqui sai quanto? R$ 50,00. R$ 50,00, só. Tem o midi também de manga longa. E esse tem manga longa? O midi é 55,00. Ó, R$ 55,00. Aí aqui tem mais peças, R$ 40,00 o pretinho. E o estampado aqui? R$ 40,00, só. E o verdinho também, tá gente? Aí aqui tem mais peças longa. Olha só. Esse modelo aqui de Elastec sai a R$ 60,00. Aí aqui tem mais peças de R$ 65,00. Tem várias coisas disponíveis pra vocês, tá certo? Aí aqui tem mais peças, ó. Esse modelo sai a R$ 60,00. Esse R$ 60,00? Poxa, R$ 60,00. Esse modelo da Viscosso, todo de Elastec, tá vendo? Veste em um G também, ó. Que tamanho é esse? R$ 46,00. Ó, gente. Ela veste até um R$ 46,00, tá pessoal? Aí tem outras cores disponíveis pra vocês desse modelo. Aí ela tem mais estampas, ó. Muita mercadoria por aqui, viu gente? Ela envia a partir de 10 peças pra todo o Brasil. Excursão, correr e transportadora também. Pode fazer o pedido de vocês sem medo, é de confiança, tá pessoal? Vai entregar tudo certinho aí pra vocês. Já é parceira antiga aqui do nosso canal. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chamar a Rosita aí que ela vai atender vocês rapidinho, tá pessoal? Ela é super atenciosa na hora do atendimento. É só falar com ela que ela atende vocês rapidinho. Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês tem a série de blusinhas infantil, ó. Com muita variedade aqui pra vocês. Deixa eu mostrar a localização aqui. Avenida Rosa, rua 26, Setor Brasilit, tá pessoal? Vocês vão encontrar essas blusinhas aqui, ó. Saindo a R$ 10,00 no atacado, tá certo? E R$ 13,00 no varejo. Essas daqui são o tamanho único, tá gente? Olha só no Fiat Tocido. Aí tem esses modelinhos aqui, ó. Bem lindos, né? Ó. Aí tem esse tipo de aplique também. Essa daqui é muito linda. Aí aqui tem mais peças, ó. Muita variedade aí pra vocês. Tem as pecinhas menores também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele também trabalha com shortinho, ó. Esses shortinhos bordados, tá vendo? Deixa eu perguntar a volta do shortinho pra vocês. O shortinho tá quanto? Tá de quanto o shortinho? R$ 22,00 no atacado. Ó, gente. R$ 20,00 no atacado. R$ 5,00. Aí qual a numeração que o senhor tem? É 8, 6, 4 e 2. Ó, gente. Até o 8, tá certo? Do 2 ao 8. Olha só. Esse aqui é um tamanho 2. Tá bem grandinho. Aí aqui tem as peças menores, ó. O tamanho P, tá vendo? Tem com aplique também. No caso, todas com aplique, gente. Aí tem umas mais detalhadas, tá vendo? Olha essa. Não tá lindinha. Aí ali tem mais peças, ó. Muita variedade aí pra vocês. Tem essa saia pro carnaval. E essas sainhas, tá quanto? R$ 10,00. R$ 10,00. São aí saias. Bem coloradinhas, tá vendo? Deixa eu passar o contato aqui pra vocês. Gente, esse é o contato. Só chamar a Michelle que ela vai atender vocês, tá certo? Avenida Rosa, rua 26, Setor Brasilita. Tchau. Tchau. Obrigado.